Aproximação para Kawajima Colocada lá por fora Kawajima, vamos a partida Tudo pronto, atenção Foi dada a partida para o terceiro páreo Partida foi boa Vai tomando a ponta, Pop Cop lá por fora Kawajima já tomou a ponta, livrou o corpo inteiro Pop Cop em segundo Lá por fora Kerrasset, o quarto em terceiro Harp Gold em quarto, Ok Verde em quinto Em sexto, Olymp Gistad Em sétimo, lá por fora, Seribito Oitavo por dentro, Hard Final da reta oposta, Kawajima, um corpo escasso Pop Cop em segundo, Ok Verde Já aparece em terceiro Harp Gold em quarta, avança por dentro Tomou a terceira, Ok Verde se atrasou para quarto Em quinto, Kerrasset, o sexto Balançada, atua o Olymp Gistad Passam da primeira para a segunda A metade da variante na ponta, Kawajima Pop Cop em segundo, Harp Gold em terceiro Ok Verde em quarto, em quinto Kerrasset, o sexto vai atuando O Olymp Gistad Contorna a curva de chegada E entram pela reta final Kawajima tem a ponta, Pop Cop em segundo K por fora, Kerrasset, o terceiro Ok Verde corre em quarto Lá por dentro, Harp Gold em quinto Em frente às tribunas especiais Na ponta, Kawajima Pop Cop avança por fora Tenta a primeira colocação, Kawajima Pop Cop cá por fora, inicia a atropelada Ceribita Ceribita avança por fora Passou para a terceira Vem voando baixo Pop Cop livrou cabeça Pescoço de vantagem Ceribita avança por fora Tomou a segunda e avança sobre a ponteira Pop Cop que Ceribita Ceribita e Pop Cop Ceribita vai tentando a primeira Vai livrando cabeça Cruzou a faixa final Ceribita, Pop Cop Depois, Ok Verde Hard Kawajima Até o Olymp Gistad Vamos aguardar o placar A meu ver, pequena vantagem para oito Ceribita